Vem Jamais consigo te esquecer Por isso volta para mim mulher Juro que te farei feliz para toda a vida Jamais consigo viver sem ti Ainda sinto o teu cheiro em mim Por isso volta que a minha alma anda perdida És só tu, meu maior tesouro, meu anjo azul Só tu és a estrela que ilumina o meu céu Queria tanto ser só teu És só tu, meu maior desejo somos dois em um Queria tanto ter-te aqui de novo ao pé de mim Vem me fazer feliz És só tu Vem Não fujas mais do nosso amor Tenho a certeza que me adoras Só tu acalmas a minha dor Então vem Eu quero te amar outra vez Quero ouvir da tua boca palavras loucas Sentir prazer Jamais consigo te esquecer Por isso volta para mim mulher Juro que te farei feliz para toda a vida Jamais consigo viver sem ti Ainda sinto o teu cheiro em mim Por isso volta que a minha alma anda perdida És só tu És só tu Meu maior tesouro, meu anjo azul Só tu és a estrela que ilumina o meu céu Queria tanto ser só teu És só tu Meu maior desejo somos dois em um Queria tanto ter-te aqui de novo ao pé de mim Vem me fazer feliz És só tu És só tu Meu maior desejo somos dois em um Queria tanto ter-te aqui de novo ao pé de mim Vem me fazer feliz És só tu Meu maior tesouro, meu anjo azul Só tu és a estrela que ilumina o meu céu Queria tanto ser só teu És só tu Meu maior desejo somos dois em um Queria tanto ter-te aqui de novo ao pé de mim Vem me fazer feliz És só tu És só tu És só tu É para vocês que eu vou sempre cantar Vivem no meu coração É por vocês que eu vou sempre sonhar A música é minha paixão Sempre que vou pela estrada Estou louco para vos abraçar Gente que tanto adoro Convosco Convosco aprendi a sonhar Quando eu entro em palco Choro de tanta alegria Cantando comigo bem alto As minhas lindas melodias É para vocês que eu vou pela estrada É para vocês que eu vou sempre cantar Vivem no meu coração É por vocês que eu vou sempre sonhar A música é minha paixão Só a cantar Só a cantar sou feliz Só a cantar sou feliz Vocês são parte de mim A cantar eu sou feliz Sempre que vou pelo mundo Estou louco para vos conhecer Por todo o vosso carinho Não me canso de agradecer Quando eu entro em palco Choro de tanta alegria Cantando comigo bem alto As minhas lindas melodias É para vocês que eu vou sempre cantar Vivem no meu coração É por vocês que eu vou sempre sonhar A música é minha paixão Uou, 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 uou Só a cantar sou feliz Uou, 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 uou Vocês são parte de mim A cantar eu sou feliz Só a cantar sou feliz Vocês são parte de mim A cantar eu sou feliz És minha história de amor Um anjo vindo do céu Por mais que viva mil anos Não vou encontrar Uma paixão como a nossa Que nunca morreu Nosso amor é lindo Nada faz sentido Se não estás comigo aqui Eu vivo a vida a pensar em ti Tu és a mulher que eu sempre sonhei Nosso amor é louco Sabe sempre pouco Quando vens para me abraçar Tu enfeitiçaste o meu olhar Por ti loucamente me apaixonei És minha história de amor Um anjo vindo do céu Por mais que viva mil anos Não vou encontrar Uma paixão como a nossa Que nunca morreu És minha história de amor Oh, 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 oh És tu quem me faz feliz Por mais que viva mil vidas não vou esquecer Nossa paixão tão ardente, um amor sem fim Nosso amor é lindo, nada faz sentido Se um dia eu te perder Só em te tocar volto a renascer Contigo o mundo volta a brilhar Nosso amor é louco, sabe sempre a pouco Quando vens para me abraçar Tu enfeitiçaste o meu olhar Por ti loucamente me apaixonei És minha história de amor Um anjo vindo do céu Por mais que viva mil anos não vou encontrar Uma paixão como a nossa que nunca morreu És minha história de amor És tu quem me faz feliz Por mais que viva mil vidas não vou esquecer Nossa paixão tão ardente, um amor sem fim És minha história de amor Um anjo vindo do céu Por mais que viva mil anos não vou encontrar Uma paixão como a nossa que nunca morreu És minha história de amor És tu quem me faz feliz Por mais que viva mil vidas não vou esquecer Nossa paixão tão ardente, um amor sem fim És minha história de amor Eu não nego que tenho saudades Do teu corpo e do teu olhar Ainda sinto aquela vontade De ficar contigo e te abraçar Mas agora muda em minha vida Aprendi que posso ser feliz Mesmo que venha em minha vida Mesmo que venhas com mil promessas Agora estás arrependida Agora estás arrependida A chorar com as promessas Por mim Foste tu quem fugiu de mim sem pensar em nada Foste tu quem fugiu de mim sem pensar em nada Foste tu quem não quis meu amor até ao fim E agora estás arrependida E agora estás arrependida E agora estás arrependida A chorar por mim Eu nunca esqueci teu beijo Uns momentos de desejo Sempre fomos tão felizes Sempre fomos tão felizes com o nosso amor Eu jamais esqueci teu corpo De saudades fiquei louca Por isso eu te peço volta agora por favor Nós temos que seguir Sem medo de assumir Esta paixão que ainda não morreu Eu quero acreditar Que nós vamos voltar Porque o nosso destino Porque o nosso destino é teu e meu Vamos viver este amor Vamos ficar nós os dois Sem dor nem solidão É teu meu coração Vamos viver este amor Vamos viver este amor Vamos lutar sem rancor Tentar recolecer Sem medo de voltar Amar Amar Esqueci teu cheiro Vamos ficar nós os dois Vamos ficar nós os dois Sem dor nem solidão É teu meu coração Vamos viver este amor Vamos viver este amor Vamos viver este amor Vamos lutar sem rancor Vamos lutar sem rancor Vamos lutar sem rancor Tentar recolecer Sem medo de voltar a amar 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 Quiseste fechar o nosso livro A última página viraste E do teu amor vivo proibido Desde o dia em que tu me deixaste Escolhas-te seguir outro caminho Escolhas-te entregar-te a um outro amor E por mais que sofra Não te traz de volta E por isso hoje eu digo assim Escolhas-te outro caminho Não voltes Escolhas-te continuar sem mim Escolhas-te outro destino Não voltes Não voltes que eu não te quero aqui Escolhas-te outro caminho Não voltes Escolhas-te continuar sem mim Escolhas-te outro destino Não voltes Não voltes que eu não te quero aqui Quiseste fechar o nosso livro A última página viraste E do teu amor vivo proibido Desde o dia em que tu me deixaste Escolhas-te seguir outro caminho Escolhas-te entregar-te a um outro amor Escolhas-te entregar-te a um outro amor Não voltes Não voltes Não voltes Não voltes Escolhas-te outro caminho Não voltes Escolhas-te continuar sem mim Escolhas-te outro destino Não voltes Não voltes Porque eu não te quero aqui Escolhas-te entregar-te a um outro amor Escolhas-te outro destino Escolhas-te outro destino Não voltes Não voltes Não voltes Porque eu não te quero aqui Não voltes Porque eu não te quero aqui Na, 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 na Se sou o homem que sou E eu devo amor Minha grande amiga Um anjo vindo do céu Que me protegeu E me deu carinho Com ela aprendi a amar A sorrir, a chorar Luz da minha vida Vivo ao tempo de viver Vou-lhe agradecer Por tantos sorrisos Quem não tem mãe não tem nada Vivo amargurado Sem amor profundo Eu tenho felicidade De ter ao meu lado A melhor mãe do mundo Ela me deu o ser Me viu nascer Me deu o carinho E com o seu amor Me ajudou no meu caminho Ela me deu a luz Sacrificou A sua vida E por mais que eu diga mil palavras Eu não digo que me valha a alma Minha mãe querida Sou o homem que sou Sou o homem que sou Sou o homem que sou E eu devo amor Minha grande amiga Um anjo vindo do céu Que me protegeu E me deu carinho Quem não tem mãe não tem nada Quem não tem mãe não tem nada Vivo amargurado Sem amor profundo Eu tenho a felicidade De ter ao meu lado A melhor mãe do mundo Ela me deu o ser Ela me deu o ser Me viu nascer Me deu o carinho E com o seu amor Me ajudou No meu caminho Ela me deu a luz Sacrificou A sua vida E por mais que eu diga mil palavras Eu não digo que me valha a alma Minha mãe querida Ela me deu o ser Me viu nascer Me deu o carinho E com o seu amor Me ajudou No meu caminho Ela me deu a luz Sacrificou A sua vida E por mais que eu diga mil palavras Eu não digo que me valha a alma Minha mãe querida Minha mãe querida Ela é a mulher que me domina a alma A mulher que dança e me acalma Ela é o meu paraíso Ela é A mulher que toca a minha pele Me seduz-me, põe na boca o mel Ela é o meu feitiço Ela é o meu tilbo Ela é o meu Linda como a lua Ela me conquistou Ao passar por ela O coração parou Gelou minha alma Me fez sonhar Ela E a cantar eu vou dizer Que ela é todo o meu viver Ela é a mulher que me domina Calma, a mulher que desce e me acalma Ela é o meu paraíso Ela é a mulher que toca a minha pele Me seduz, me põe na boca o mel Ela é o meu feitiço Oh, 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 oh 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 Lábios quentes de cor de canela Baila para mim da sua janela Corpo nu na tela de um pintor Ela E a cantar eu vou dizer Que ela é todo o meu viver Ela é a mulher que me domina A mulher que desce e me acalma Ela é o meu paraíso Ela é a mulher que toca a minha pele Me seduz, me põe na boca o mel Ela é o meu feitiço Oh, oh, oh 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 Ela, 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 ela me põe louco Ela é a mulher que me domina a alma A mulher que dá sem minha calma Ela é meu paraíso Ela é a mulher que toca a minha pele Me seduz, me põe na boca ao mel Ela é o meu feitiço Dizes que tudo acabou entre nós Que já não sentes mais nada por mim Mas farei tudo para voltar para ti Embora digas que não me queres mais E que me peças para eu te esquecer Vais sentir a minha falta e te arrepender Mas quando tu quiseres voltar Estou aqui para perdoar Volta que eu não te quero mais perder Não desisti do nosso amor Não digas que chegou o fim Tenho a certeza que tu vais voltar para mim Não desisti do nosso amor Só quero a ti e mais ninguém Mais dia menos dia Sei que vais Por isso eu estou aqui Sempre à espera de ti Dizes que tudo acabou entre nós Que já é de outro o teu coração Mas vais sentir saudades da nossa paixão Embora digas que não me queres mais Que o teu corpo já não é mais meu Um dia faz-me dizer Que o grande amor sou eu Mas quando tu quiseres voltar Estou aqui para perdoar Volta que eu não te quero mais perder Não desisti do nosso amor Não digas que chegou o fim Tenho a certeza que tu vais voltar Não desistir do nosso amor Só quero a ti e mais ninguém Mais dia menos dia Sei que vais Por isso eu estou aqui Sempre à espera de mim Não desistir do nosso amor Não digas que chegou o fim Tenho a certeza que tu vais voltar para mim Não desistir do nosso amor Não desistir do nosso amor Só quero a ti e mais ninguém Mais dia menos dia Sei que vais Eu só estou aqui Sempre à espera de ti Não desistir do nosso amor Não desistir do nosso amor Não desistir do nosso amor